Aqui chegamos pela fé, eu estava meditando um pouquinho, pensando aqui o que eu vou falar para rodar no programa, que mensagem eu posso trazer para todos os ouvintes e me lembrei de uma cena bíblica muito conhecida, a cena de Felipe e o Eunuco, e então ali estava o Evangelho chegando em Samaria e o anjo do Senhor fala para Felipe, levanta-te e vai para a banda do Sul a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e ele foi dirigindo Felipe, que coisa maravilhosa é para nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo é estar completamente rendido nas mãos dele, Felipe não sabia para onde ia, Felipe não tinha que saber para onde ia, mas ele estava atento a voz do Espírito, está você atento a voz do Espírito nesta noite, neste dia, nesta manhã, seja qual for o momento em que você está assistindo a este vídeo, aqui estamos em Juquiá, o sol já ao fundo já se pôs, você pode ver a lua aí, como companheira desta gravação, e nós estamos aqui para dizer para você o que é ser rendido nas mãos do Espírito Santo, Felipe não estava interessado em saber para onde ia, mas ele tinha que saber, ele tinha que saber que ele precisava estar nas mãos de Deus, rendido e sob a direção do Espírito Santo, agora o fato principal disso, que você deve estar atento nesse momento, o objetivo que o Espírito Santo sempre guiou a igreja primitiva, desde o momento em que o Espírito Santo foi derramado, que ele caiu no dia de Pentecostes, sobre todas aquelas 120 pessoas no cenáculo, desde aquele momento o Espírito Santo vem com um objetivo principal, pregador presta atenção nisso, evangelista presta atenção nisso, diácono presta atenção nisso, o objetivo principal do Espírito Santo sempre foi levar o Evangelho aos pecadores, o objetivo principal do Espírito Santo sempre foi anunciar as boas novas ao povo, e claro, ele começa a boa obra, e ele aperfeiçoa, para esses que já estão dentro, o Espírito Santo está aperfeiçoando, aperfeiçoando para chegar ao momento do arrebatamento, mas para aqueles que ainda estão fora, a mensagem deve ser anunciada, e o Espírito Santo então vai guiar Felipe a encontrar com um homem que estava em uma carruagem, e então ali estava esse homem lendo, e lia, e lia as escrituras do profeta Isaías, ele estava com a escritura na mão, com a Bíblia na mão, e lendo esta escritura, então o Espírito Santo mais uma vez disse a Felipe, chega-te e ajunta-te a este carro, mas como assim pastor, como é que o Espírito Santo fala? É, submeta-se a ele, não existe uma escola para ouvir o Espírito Santo, não existe uma faculdade, um curso da teologia, que vai te ensinar a ouvir o Espírito Santo, mas você precisa colocar o seu joelho no chão, ler a palavra e orar, e então você vai entender quando o Espírito Santo estiver falando ao seu ouvido, e Felipe diz, chega, conversa com ele, e ele começou a conversar, começou a conversar com aquele eunuco, você entende o que você está lendo, e ele vai dizer, como é que eu posso entender se não tem quem ensine? E então a partir daquela escritura que aquele eunuco estava lendo, de Isaías, Felipe apresentou Cristo para ele, o objetivo principal do Evangelho é Cristo, Paulo está escrevendo aos coríntios, ele vai dizer, nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e a este crucificado, este é o propósito, este é o objetivo principal do Evangelho, apresentar Cristo, qualquer coisa diferente disso, qualquer coisa que traga fama para si mesmo, qualquer coisa que enalteça o homem, é antibíblico, sendo antibíblico é antipalavra, sendo antipalavra é anticristo, é o Espírito anticristo que João disse, já estava no mundo há dois mil anos atrás, quanto mais agora, agora o fato principal, é que após ouvir sobre Cristo, esse eunuco ficou convencido de que o que ele estava ouvindo é a verdade, e uma vez convencido, ele ficou preocupado, e ele vai fazer, chegando a um lugar, ao pé de alguma água, ele vai perguntar para Felipe, aqui tem água suficiente, aqui tem água em abundância, eis aqui água, o que que me impede de ser batizado, veja, objetivo do Evangelho, objetivo do chamado de Deus, levar o Evangelho às almas, esse Evangelho vai causar nas pessoas sede pela palavra de Deus, e agora eu estou convencido, eu estou preocupado, uma vez que eu estou preocupado, o que eu devo fazer, Jesus ensinou isso, Jesus falou o que deve fazer, quem crer, o primeiro passo, crer, e for batizado, será salvo, e esse eunuco entendeu isso, e ele disse, eis aqui água, o que me impede de ser batizado, talvez você, eu faço essa pergunta agora a você, o que te impede de ser batizado? o que é que está te impedindo de descer as águas, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo no seu batismo? a resposta de Filipe foi clara, é lícito, se crês de todo o coração, aí está o requisito para ser batizado, você crê, você crê de todo o seu coração, então nada te impede de ser batizado nas águas, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e aí então receber esse grande batismo do Espírito Santo, que te capacita, te qualifica para o arrebatamento, pense nisso, e tome a sua decisão, o mais rápido possível